Foi uma tarde movimentada na Federação de Futebol do Piauí, tudo por conta do arbitral do Campeonato Piauense. O arbitral que serviu para definir regulamento e também a tabela do Campeonato para a próxima temporada. Um regulamento que não ficou de acordo com o que o presidente do Riva em exercício, Júlio Arco Verde, queria. Para mim é um retrocesso, eu acho que nós fizemos um esforço para estar na Série C, nós precisávamos jogar apenas 18 datas, mas os outros clubes, seus presidentes, resolveram fazer um campeonato de dois turnos. A gente respeita, porque isso é um colegiado e tem que respeitar a norma. Agora, quem decidiu isso não foi nenhum dos clubes, quem deu o voto de Minerva foi o presidente do sindicato dos atletas em favor do campeonato de dois turnos. Eu acho que ele não conversou com os atletas e se ele pensar hoje, botar a cabeça no travesseiro, ele vai ver que para os atletas era melhor o turno em retorno, com decisões de semifinais e finais. Se o presidente Júlio Arco Verde do time tricolor não estava de acordo, mas teve que aceitar mesmo assim as normas exigidas pelos demais dirigentes do futebol piauiense, o presidente do Flamengo, Thiago Vasconcelos, também ficou na bronca. A gente vai ter, especialmente no começo, logo do campeonato, ter que experimentar em duas competições, campeonato piauiense, Copa do Nordeste, o que deve dificultar para a gente. Então, por conta disso, era melhor a outra forma de disputa, era mais espaçado, dava um período para você dentro das duas competições para encaixar, mas a gente lamenta e vamos ver essa situação, se ela realmente é definitiva ou se ela pode modificar. O certo mesmo é que na próxima temporada, dois novos clubes deverão estar disputando o campeonato piauiense, novos, mas retornando ao futebol profissional na sua primeira divisão. Nós estamos falando da Sociedade Esportiva de Picos, que conquistou o acesso através da Série B. O presidente Valdemar Júnior está feliz com o retorno e promete uma equipe forte para o campeonato piauiense. A gente já está com a equipe formada aí, porque nós formamos uma equipe, não foi para disputar a segunda divisão, nós já formamos uma equipe para disputar o campeonato piauiense, e diga igual para igual com qualquer equipe. Nossa equipe é uma equipe qualificada, muito boa, temos uma comissão técnica muito boa, Então, agora o que é reforçar mais ainda, fazemos análise após o campeonato da segunda, reforçar mais ainda essa equipe e disputar o campeonato aí de igual para igual, para mais uma vez honrar o nome da cidade de Picos, que sempre esteve disputando na cabeça dos campeonatos piauiense que disputou. 30 de janeiro de 2016 vai começar o campeonato piauiense. A próxima temporada vai contar com oito equipes, sendo cinco do interior e três da capital. O regulamento, quem passa todas as informações, é o próprio presidente Cesarino Oliveira. O campeonato inicia dia 30 de janeiro, vai até o final, antes, a primeira quinzena de maio. Como premiação, nós teremos as vagas da Copa do Nordeste, para o campeão e para o vice, da Copa do Brasil, para o campeão e para o vice, da Série D, dois anos consecutivos, ou seja, 2016 e 2017. E vamos buscar ainda alguma outra situação que possa dar uma motivação maior. O campeonato de pontos corridos? O campeonato em dois turnos, nós teremos o primeiro turno classificando o quatro, tendo um campeão, jogando os quatro, primeiro contra quarto, segundo contra terceiro, repetindo essa mesma situação no segundo turno. E se tiver o mesmo campeão nos dois turnos, leva, se não, a disputa do campeonato em dois jogos de ida e volta.